Olha, agora a gente fala da tragédia em Santa Maria. Cris, a gente ouviu muita gente falando agora sobre a busca pelos direitos. Quando a gente vê uma reportagem desse tipo agora, depois de 20 anos as pessoas ainda em busca dos seus direitos, a gente se preocupa muito com o que vai acontecer também com as vítimas de Santa Maria. Hoje em dia, ouviu um advogado criminalista que mostra por quais crimes os responsáveis podem responder. Ele também esclarece que as famílias têm direito à indenização, sim. Acompanhe a reportagem de Silvia da Maceira. São pais, irmãos, famílias inteiras, amigos, todos em luto. Mesmo quem não sofreu a perda também vive o drama das vítimas de Santa Maria. A tragédia que abalou o país inteiro deixa uma pergunta no ar. De quem é a responsabilidade por tantas mortes? Por possíveis erros, houve negligência, imprudência? Só mesmo a investigação da Polícia Civil é que vai responder a tantas dúvidas. Esse momento da investigação do inquérito policial é a hora de não ter pressa. É o momento mais precioso de uma ação penal. É o momento em que se recolhe as provas. Que não vai existir outro momento importante e fundamental para a perícia, para ouvir as pessoas que estiveram no local, do que este agora. Nesta quinta-feira, o dia foi de depoimentos de testemunhas. Especialistas também fizeram vistorias na boate. A gente vai esquecer tudo o que a gente ouviu, todos os comentários, né? Então a gente vai fazer o levantamento técnico conforme as normas técnicas da ABNT, inclusive a estrutura do prédio, materiais de revestimento, etc. O incêndio na boate Kiz em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, foi na madrugada do último domingo. O fogo começou durante a apresentação da banda gurizada fandangueira, que usou artefatos pirotécnicos no palco. A investigação já apurou que não havia saída de emergência. Os extintores de incêndio estavam vencidos, assim como o alvará dado pelos bombeiros. O público na boate naquela noite também era maior que a capacidade, e o lugar fechado não comportava shows pirotécnicos. A polícia e o Ministério Público investigam a empresa, que teria feito o plano de combate a incêndio da boate. Essa empresa não presta qualquer tipo de serviço no que se refere à projeção de prevenção do incêndio. Somente por uma ocasião, essa empresa foi contratada pela boate Kiz para a venda e instalação de barra antipânico para as portas. Dois PMs, um deles bombeiro em atividade, seriam os donos da empresa. A mim me parece que o poder público ainda precisa ter uma investigação maior com relação ao que aconteceu nessa tal fiscalização. Quatro pessoas foram detidas até agora com prisão temporária. Dois sócios da boate, o vocalista da banda e o responsável pela segurança do palco. Não há prazo para que as investigações sejam concluídas. Mesmo assim, o Conselho Nacional de Justiça passou a fiscalizar o trabalho da polícia, justamente para garantir a condenação dos culpados. Só faltava ser culpa só do dono da boate. Com a conclusão do inquérito, os culpados podem responder pelos crimes de homicídio culposo, quando não existe a intenção de matar. Eles também podem ser responsabilizados por lesão corporal culposa. Aqui seriam responsabilizados os donos da boate, o vocalista da banda e o responsável pela segurança do grupo. Mas o Estado tem que ter condições de pagar um valor muito alto para que nunca mais nenhuma prefeitura nesse país, nenhum ente estatal, fale numa questão da nossa sobrevivência. O especialista criminal afirma que as condenações e indenizações só vão ocorrer se, de fato, a justiça der uma resposta à sociedade. É necessário cautela para um caso como o de Santa Maria, mas fundamental também uma resposta à tamanha tragédia. Até os 65 anos, a justiça vai ter que pagar para esses pais, para essas mães, para esses irmãos e para esses filhos, os valores que essas pessoas poderiam ganhar enquanto trabalhando. Enquanto se espera a resposta, as famílias seguem no luto, na tentativa de se manterem de pé, diante de tanta tristeza, saudade e indignação. A gente espera que, depois de tanto sofrimento, a batalha jurídica dessas pessoas seja menor do que normalmente acontece. Olha, a justiça negou o pedido de revogação da prisão de um dos sócios da boate Kiss. E o delegado, viu, Cris, que busca os culpados, o delegado responsável pelas investigações, usou as redes sociais para falar da tragédia. Dá uma olhada. O delegado responsável pelo caso divulgou na internet uma foto de um show pirotécnico realizado na mesma boate. A justiça negou o pedido de revogação da prisão temporária de Elisandro Spoh, um dos sócios da boate. Kiko, como é conhecido, continua internado sob custódia em um hospital da cidade de Cruz Alta. A prisão temporária dele, do sócio Mauro Hoffman e de dois integrantes da banda gurizada Fandangueira termina hoje. Mas o delegado vai pedir a prorrogação. Olha, gente, subiu para 236 o número de mortos na tragédia. A repórter Priscila Casagrande tem as últimas informações ao vivo. Olá, Priscila, bom dia. Bom dia, Azucatele. Bom dia a todos que nos acompanham. O Ministério da Saúde fez uma entrevista coletiva aqui em Santa Maria, onde divulgou o número de pessoas feridas. Do total, 124 pacientes permanecem internados. 64 deles em estado grave estão em unidades de tratamento intensivo e respiram com a ajuda de aparelhos. 63 pessoas seguem aqui em Santa Maria e outros 61 pacientes estão internados em hospitais de Porto Alegre e da região metropolitana. De ontem para hoje, uma pessoa morreu, duas tiveram alta e 20 pacientes pararam, deixaram de respirar sem a ventilação mecânica, sem a ajuda de aparelhos. Segundo as autoridades de saúde, como já se passaram mais de 100 horas do incêndio, o período crítico está diminuindo e a tendência daqui para frente é que os pacientes passem a melhorar.